A paz do Senhor, meus amados irmãos! Este é o seu programa EBD Além do Domingo e eu sou o professor Alberto. Vamos fazer a reflexão sobre as cinco questões da nossa lição de número 8. O início da civilização humana. Primeira questão, o que é a civilização? O que os dicionários vão falar sobre essa questão? Civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então, civilização é esse conjunto de coisas, não dá para você falar que é apenas algo isolado, é algo mais complexo. Questão de número 2. Qual é a base da civilização? Meus irmãos, qualquer civilização, todas têm por base a família, tá? Ou seja, a união entre um homem e uma mulher que vai criar, então, essa estrutura familiar que vai aumentando, aumentando até criar um Estado e a gente a gente vai, então, desenvolver através disso o quê? A cultura, a arte, as leis, a civilização. 3. Quais as características da civilização de Caim? Por que isso é importante? Porque, meus queridos irmãos, os descendentes de Caim, os caimitas, eles vão desenvolver uma civilização mundana, longe de Deus, afastados da vontade do Senhor, uma civilização pecaminosa. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou o grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gato, metalúrgicos e músicos, conforme Gênesis 4, 20 e 22. Mas é uma civilização mundana, que busca a ciência, que buscou as coisas, colocando o homem como centro de tudo. E a questão de número 4. Deus ainda intervém? Discorra sobre isso. Claro que intervém. O nosso Deus é o Deus que intervém na história humana. E a gente vê isso explicitamente no livro do profeta Daniel, por exemplo. Como Deus intervém? Nas civilizações. Sim, Deus não se limitou a criar o universo. Nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente, todas as coisas. E sempre que necessário, então, ele intervém. Se o Senhor assim não agisse, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria, devido à perversidade do homem. E a questão de número 5. Dê um exemplo de intervenção direta de Deus. Bom, existem muitos. Mas no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio, da torre de Babel, ou do exemplo que eu já dei. No livro do profeta Daniel, você vê a atuação, a intervenção divina na história da humanidade, que é uma história linear. Tem começo, tem meio e terá fim. Então, nós servimos a um Deus que intervém na nossa história. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque nós temos um Deus, então, amoroso, que não abandonou seus filhos. Isso, o maior exemplo é ter enviado Jesus, a vinda do Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, que viveu, deixou a sua palavra, que derramou o seu sangue precioso, que ressuscitou ao terceiro dia e intercede por nós, esse sumo sacerdote. Isso é uma das mais gloriosas, a mais importante intervenção de Deus na história da humanidade, porque Deus te ama e Ele quer salvar o ser humano. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu sou o professor Alberto e este é o seu programa EBD Além do Domingo. Legenda Adriana Zanotto